Bom, obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela presença. A ideia, como disse o embaixador Tabajar, é anunciar essa decisão tomada pelo governo brasileiro de negociar e assinar, num prazo relativamente curto, um acordo com a OCDE. É um acordo de cooperação, um memorando de entendimento, o nome exatamente é algo ainda a ser definido. A questão importante, talvez, de ressaltar nesse ponto, que não se trata de uma adesão plena à OCDE, mas sim de um acordo que vai sistematizar e organizar melhor o nosso relacionamento com a OCDE. O Brasil já participa de muitos comitês, de projetos, de grupos de trabalho da organização. Existe uma nota que vai ser distribuída para vocês, no qual isso está elencado de forma mais detalhada. Então, ali se menciona que a nossa atuação se dá de forma intensa em áreas como agricultura, comércio, investimentos, entre outras áreas. A ideia desse acordo é sistematizar melhor o que já é um trabalho em uma área bastante ampla e que envolve um grande número de agências e órgãos do governo. Com esse acordo, a gente espera sistematizar melhor esse trabalho e aumentar o grau de sinergia entre essas diversas áreas do governo. O nosso interesse no diálogo com a OCDE abrange numerosas áreas, eu vou mencionar só a título de exemplificação do trabalho mais recente, os fatores determinantes da produtividade, a questão, por exemplo, do aperfeiçoamento da mensuração estatística do comércio de valor agregado, que é feito também em outras organizações, como a OMC, mas a OCDE tem um papel de liderança. E uma área de grande interesse é a experiência dos países, membros da OCDE, na geração de novas oportunidades de crescimento a partir dos imperativos do desenvolvimento sustentável. Em lugar da visão mais tradicional, de que a preservação ambiental é vista como uma limitante do crescimento econômico. A OCDE é uma organização que se notabilizou por buscar sempre a fronteira do conhecimento, sobretudo em relação a políticas públicas. E o aprofundamento da interação do Brasil com a OCDE vai permitir a nossa interação com outros países e países razoavelmente desenvolvidos, sob temas importantes para a agenda de crescimento e competitividade do Brasil. O Brasil, como você sabe, é um país de renda intermediária e nós achamos que a aproximação com a OCDE permitirá dar substância à estratégia do governo brasileiro de recriar as bases para um crescimento sustentável da economia, com inclusão social, inovação tecnológica e preservação do meio ambiente. O Brasil se encontra num momento em que ele precisa encontrar o caminho para gerar ganhos sistemáticos de produtividade, o que requer um melhor ambiente de negócios, maior qualificação da população e dos trabalhadores, gastos públicos mais eficientes e menos onerosos e políticas de inovação tecnológica que aumentem a competitividade da indústria e inserção dinâmica da economia internacional. E vários desses desafios poderão ser mais facilmente superados com a cooperação internacional e, inclusive, com a OCDE. Eu havia dito no início que o objetivo é que esse acordo seja negociado e concluído num prazo relativamente curto. E a meta, efetivamente, do governo é, se possível, que esse acordo seja assinado no início do mês de junho, por ocasião da Conferência Ministerial da OCDE. E daqui até o início de junho vai haver o início de um exame com todos os setores do governo sobre as áreas de trabalho que deverão ser aprofundadas a partir da assinatura do novo instrumento. A participação aqui dos colegas do Ministério da Fazenda, ela ilustra o interesse muito grande que esse Ministério tem nessa cooperação. E talvez eu pudesse passar agora a palavra para o Secretário de Acompanhamento Econômico, para ele ilustrar algumas dessas áreas em que se acredita que essa cooperação possa ser intensificada a um curto prazo. Muito obrigado, embaixadora. A ideia, então, é dar sequência a um trabalho que vem sendo feito já há muitos anos. Como exemplo de áreas em que a gente já vinha trabalhando, eu podia citar a área de defesa da concorrência, a área de governança de empresas estatais. E na parte de áreas em que a gente veria a oportunidade de avançar no diálogo com o SED, seriam a parte de economia digital, o Comitê de Indústria, Inovação e Empreendedorismo e a área de Comitê de Políticas Regulatórias. Essas são áreas que são de interesse particular da fazenda, mas que obviamente tem, em outros ministérios, em muitos casos até, a liderança no âmbito da política governamental. Daí a necessidade de buscar a cooperação ampla com os outros colegas de governo. Obrigado. Eu não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário agora. Só apenas ressaltar que esse acordo, ele, de certa maneira, significa uma certa mudança de patamar. A cooperação do Brasil com a OCDE já é bastante antiga, ela vem se aprofundando ao longo do tempo e o acordo sistematiza, organiza, mas ela sinaliza também para a OCDE o interesse renovado de aprofundar esse nosso relacionamento com a organização. É uma organização que vem evoluindo no sentido de se interessar cada vez mais por ser não apenas um clube dos países desenvolvidos, mas incorporar também preocupações dos países de desenvolvimento e se interessar por trazer para as suas discussões os grandes países de desenvolvimento, então a China, a Indonésia, o Brasil, participam já há muito tempo de vários dos comitês e dos entendimentos e esse acordo, então, é um passo a mais nessa direção. Obrigado. Vocês teriam alguma pergunta a fazer? Uma pergunta para entender um pouco melhor. Aqui, basicamente, isso pode ser considerado como o primeiro passo para, em algum momento no futuro, poder se aderir ao OCDE? Isso é algo que vai ter que ser considerado no seu momento. Hoje não existe essa intenção, isso está claro, mas, como eu falei, o acordo avança nessa aproximação com a OCDE. Isso é visto como um passo a mais no processo de convergência. Ao mesmo tempo que a organização está se transformando, o Brasil pretende aproveitar da melhor maneira possível aqueles elementos que a organização pode trazer para reforçar a nossa agenda de competitividade, principalmente. O OCDE é bastante amplo. Ela cobre áreas como educação, saúde, políticas sociais, ela tem um campo de atuação muito intenso. Em alguns desses campos vai ser uma oportunidade para o Brasil aprender e conhecer políticas exitosas em outros países. Em outros campos, vai ser uma oportunidade para o Brasil mostrar aquilo que ele fez de bem sucedido e trocar essas experiências com outros países. Essa é a lógica da organização, é principalmente essa de se basear na troca de experiências. Em alguns casos, onde se identifica uma convergência, aí isso se transforma eventualmente num acordo ou numa resolução, numa decisão. Mas a base do trabalho da organização é a troca de experiência. Isso tudo não é um prazo previsto para uma eventual adesão. A decisão será tomada, se diz, a depender da evolução desse relacionamento. Eu acho que vocês vão comentar, se a depender da evolução desse relacionamento é um prazo previsto para um momento. Não. Está bem? Bom, então, obrigado. A nota vai ser distribuída. É, é isso. Obrigado.